Eu posso, num final de uma coreografia, por exemplo, colocar um levantamento da saia com um pulinho. Esse movimento seria russa ou não? Nunca vai ser russa. Quando a gente dança cigana estilo brasileiro, nós temos passos característicos da dança cigana estilo brasileiro. E esses passos vocês conhecem, os manejos de saia, tudo. Mas dentro dessa característica toda, nós temos a nossa expressão. Nós temos a nossa expressão. Assim, olha, não dou um chute com o pé pra cima e pego a saia aqui em cima? Isso não é característica da dança cigana, da origem brasileira. Isso é uma forma que eu quis pegar minha saia. Eu tenho flexibilidade na minha perna e eu quero colocar minha perna aqui em cima e pegar minha saia aqui. E sair dançando. Não, não sinto medo de fazer nada na dança. Pode ter certeza que se vocês estão fundamentados na base, o resto de expressividade da dança de vocês, ela vem justamente com essa liberdade, com soltar os sentimentos e a tua expressão. E colocar a tua influência, o teu corpo, a tua mente, o teu coração, os teus hábitos, as tuas crenças, tudo naquela dança. Nós somos a dança. Se a gente está fundamentado na base, tudo acontece, tudo pode acontecer. Veja que eu dou um chute no ar, eu jogo a minha cabeça pra baixo, faço umas coisas assim. Isso é o meu jeitinho de dançar. Então, esse jeitinho de dançar, não é porque, ah não, eu não posso fazer isso, porque senão eu estou dançando uma dança espanhola, ou uma dança turca. Fiquem tranquilas. Vocês sabem, eu tenho coração cigano brasileiro, de alma cigana ou muitas de sangue cigano. Vocês podem ter a influência de vocês na dança de vocês, conhecendo bem a base.